Oh Zé, faz lá aí um café, se faz favor. Olha, são dois. Obrigado. João Rosa, bem-vindo aqui ao podcast Conversas Café. Obrigado, obrigado pelo convite. Nada, obrigado por teres vindo, especialmente amanhã, que é sempre difícil, ou seja, apanhaste num trânsito. Não, por acaso não, é esta hora, tranquilo, por acaso estava com receio, mas não, nós somos quase vizinhos, era aquilo que eu te estava a dizer. Por isso foi super tranquilo, também costumo acordar cedo, portanto, é uma boa maneira de começar o dia. E que é que costumas acordar normalmente, se for ok por um tempo? Normalmente entre as sete e as oito, sempre. Tenho um dia ou outro que me levanto um bocadinho mais cedo, porque levanto-me sempre à hora que a Isabel se levanta para ir dar aulas, e levanto-me sempre cedo para aproveitar o dia e começar a trabalhar, porque senão é arriscado, mas precisar trabalhar em casa, sim, sim, sim. Ok, já irei perguntar quem é a Isabel, mas antes de avançar para aí, quero fazer-te três questões. Ok. O que é que preferes, PC ou Mac? Essa é fácil, Mac. Pizza ou hambúrguer? Essa é a mais difícil. Eu, vá, não sei. Acho que prefiro, acho que prefiro, não sei. É engraçado, porque quando, sempre que ouço o teu podcast, eu penso assim, cara, se eu fosse lá, o que é que eu escolhia? Vou dizer hambúrguer, porque é o que como mais vezes, não é como a muito, mas depende dos dois. Sim, entre os dois. Sim. Mas gosto muito de fazer pizzas em casa, por exemplo. Tens algum mini forno? Não, não tenho. A única coisa que tenho é uma pedra de pizza, que meto no forno normal e pronto. Fica muito bom. Sim, sim, sim. E qual é a câmera que estás a usar agora, ou câmeras? A principal é a Sony S3, A7S3, e tenho uma A7S4 também, como secundária, e depois tenho tipo mais a S2 já velhinha, que já fez o que tinha a fazer, e vai ser trocada, entretanto. Mas é a Sony A7S3. E A7S4 se calhar usas também para fazer algumas fotografias? Muito mais para filmar, porque faço muito... Por acaso, fotografei um casamento, este ano, não. Eu vou dizer muitas vezes este ano, mas a ideia é 2022, sim. Fomos fotografar um casamento, que é uma coisa que eu não faço, mas era uma amiga minha da faculdade, e ela chateou-me, tipo, João, por favor, eu sei que tu não fazes fotografia, mas nós gostávamos mesmo que fosses tu, e não sei o quê. Pronto, e fui fotografar o casamento dela, e fotografei com a A7S4. Fotografei também com a S3, por acaso, só para desenrascar algumas coisas noutra objetiva. E a Isabel fotografou com a R3, que ainda tinha a R3, e entretanto já vendi. Ok. E agora é só Sony? Só Sony, sim. Ok. Só Sony, já desde a S2, quando a S2 saiu, que foi também muito no meu início, eu te fiz basicamente um ano com a Canon, e depois comprei logo a S2 e fiquei sempre com a Sony. Qual é que usavas? Escolher a Mark III? Não, não, não. Comecei... Olha, eu comecei a fazer casamento, não sei se nós vamos falar sobre isso ou não, mas pronto. Eu comecei com... Eu nem tinha máquina nos primeiros casamentos, era com a máquina da Isabel, que era uma 550D, e depois comprei uma 70D. Ok, sim, sim, sim. Pronto, uma 70D. E foi o que fiz basicamente o primeiro ano, e depois passei logo para a S2 e fiquei sempre na Sony. Eu acho que posso estar enganado, mas acho que a 70D da Canon já era daquelas câmeras que tinha o Dual Pixel. Sim, foi por causa disso que eu comprei. Sim, que filmava. O autofocus já era muito bom. Foi por causa disso que eu comprei. Tipo, na altura andei a ver, pá, montes de coisas, não é? Reviews, vídeos no YouTube e tudo mais. E acabei por comprar a 70D, precisamente por causa dessa... Tipo, do upgrade que eles fizeram no autofocus. Sim, é isto, sim, sim. E para quem está a ouvir e não te conhece, quem é o João Rosa? O que é que tu fazes? Tocês-te um pouco que filmas, não é? Sim, eu... Pronto, eu faço... Sou o João Rosa, faço vídeos de casamento. Não sei se é por isso que estou aqui ou não, mas pronto. Também, também. Sim, o meu... Eu não faço isto a tempo inteiro, desde 2020. Foi um ano bom para começar, não é? Na pandemia. Mas eu sou biólogo, tipo, de formação... Tudo a ver. Tudo a ver, tudo a ver. E tive muito tempo a trabalhar como biólogo, acho que tempo demais, mas... Mas, mas não, tipo, tirei biologia e depois, entretanto, fui fazendo a transição para os vídeos de casamento, por algumas circunstâncias felizes e acho que com alguma sorte também. E pronto, e entretanto, agora há tempo inteiro, super contente, super satisfeito com... Com a tua escolha, não é? Sim, com a minha escolha e com o que está a acontecer. Mesmo tendo feito a transição em 2020, nunca me arrependi, nunca tive nenhum segundo pensamento do género. E pá, se calhar fiz mal, não. Acho que para já, para já está tudo tranquilo. E qual foi, se for ok partilhar, aquele momento que tu disseste, não, tenho mesmo de dedicar isto a 100%, foi quando tu viste, se calhar, que tinhas imenso trabalho? Ou foi circunstâncias da vida? Foi, acho que foi uma coisa gradual. Ok. Tipo, eu nunca fui, para começar, eu nunca fui daquelas pessoas que, tipo, desde miúdo, que sabiam o que é que queriam ser, estás a ver? Tipo, eu tenho inveja dessas pessoas, que é, quando tu perguntas desde pequenino o que é que querem ser, ou queres ser médico, ou queres ser bombeiro, ou queres ser jogador de futebol, eu nunca tive isso. E acho que fui fazendo sempre a minha vida, profissional, neste caso, tipo, com quantas coisas que iam aparecendo. E a cena da biologia foi um bocado assim, tipo, eu nunca quis ser biólogo, nem nada que se pareça, tipo, mas, mas fui para a biologia na faculdade, tirei biologia, fui fazendo, está a ver? Tipo, já estava lá, fui fazendo, e depois apareceu o mestrado e fui fazendo, depois apareceu, tipo, carreira na investigação e fui fazendo, foi sempre assim. E a cena dos casamentos, vídeos de casamentos, acho que é, eu costumo dizer que demorei 30 anos a perceber aquilo que eu gostava de fazer, e é vídeos de casamentos, pronto. E eu, durante, estava a fazer o doutoramento, e o meu primeiro ano de doutoramento foi quando eu comecei também a fazer os vídeos de casamento, e acho que foi uma cena gradual, tipo, ou seja, foram crescendo, tipo, foram aparecendo mais trabalhos, mais casamentos, e eu comecei a achar muito mais piada ao estar na universidade, portanto, foi uma transição um bocado gradual, não foi, tipo, aconteceu uma coisa e eu, olha, já sei, quero fazer vídeos de casamento. Comecei como hobby, acho que como grande parte do pessoal, nunca precisei disto, ou melhor, não precisava disto para viver, fui fazendo por gosto, fui fazendo cada vez mais, e pronto, e depois fui fazendo a transição. A meio do doutoramento eu já sabia que queria fazer vídeos, não queria continuar com a cena da investigação, mas eu não gosto de deixar nada a meio, e acho que não era uma boa aposta minha deixar o doutoramento a meio, portanto, acabei o doutoramento. No dia da defesa, tipo, já toda a gente sabia, e já me despedido. Sim, já sabia, toda a gente sabia, tipo, eu fui super relaxado para a defesa do doutoramento, que é uma coisa que nunca acontece, as pessoas vão sempre muito nervosas. E pronto, e foi isso, tipo, acabei, em dezembro de 2019, acabei, pessoal, está feito, obrigado, até à próxima. Até para onde? Sim. E pronto, em 2020 comecei, claro que já tinha algum, já tinha portfólio, já sabia que as coisas muito dificilmente iam correr mal, ou seja, nunca, sei lá, não foi um risco muito grande, não foi... Já tinhas alguns casamentos, não é, marcados? Já tinha casamentos, já tinha... Já sabia que se não tivesse investigação, se não fizesse investigação, que ia estar minimamente tranquilo. Sim, confortável. Sim, confortável. E foi por isso que fiz a transição, porque pareceu uma cena normal, de ser verdade. E como é que apareceu o primeiro casamento? Tu disse, apareceu quando estavas na universidade? Sim, estava, olha, foi como óbvio, como eu já tinha dito, e como qualquer óbvio, uma pessoa farta-se gastar dinheiro, principalmente no óbvio da fotografia, não é, tipo fotografia e vídeo. Gastamos sempre muito dinheiro. E eu, pá, parecia-me um desperdício estar a gastar tanto dinheiro, porque depois é, queres uma lente, depois queres um tripé, depois queres uma máquina, depois queres não sei o quê, tanto que eu comecei sem máquina ainda. E o meu irmão tinha um amigo lá em Coimbra, o meu irmão é de informática, e tinha um amigo também de informática que fotografava casamentos. E eu estava sempre a chatear o meu irmão. O meu irmão, entretanto, teve uma empresa e não sei o quê. E eu disse, é pá, chateei lá o teu amigo para eu ir fotografar um casamento com ele, só para aprender e ver se dá para tirar algum retorno ou não. E eu fui falar com esse amigo dele, e ele disse, olha, João, fotógrafo eu não preciso, porque a minha mulher vem sempre fotografar comigo, mas nós precisamos é de alguém que faça vídeo, porque os casais pedem-nos vídeo, e nós não temos vídeo. E assim, se tu quisesses fazer vídeo, era fixe. E eu, na altura, já fotografava viagens, e tinha sempre aquele vixinho, e as pessoas iam me incentivando a publicar mais, iam mostrar o que é que andava a fazer. E eu tinha começado a fazer vídeos, por uma razão, é um bocado engraçada, mas depois posso explicar. Tinha começado a fazer vídeos e eu disse, olha, não, eu até gosto mais de fazer vídeos neste momento, portanto, sim. E ele, então, olha, vou-te arranjar um casamento e vens comigo. E ele ligou-me um dia qualquer, João, no fim de semana tal, podes? Eu posso. E ele, assim, então tens um casamento. E assim, então, mas tenho um casamento, como assim? Ele, não, vens filmar um casamento comigo. E eu, assim, então, mas vou sozinho, eu nunca fiz casamentos, é assim uma cena. E ele, não te preocupes, andas sempre ao pé de mim, eu digo, o que é que tu não podes falhar, e o que é que tens que filmar, e não sei o quê. E andas comigo, pá, e pronto, e vais filmando, e depois editas e entregas. Era um casal amigo dele, portanto, estava tranquilo, falou com eles, e disse, explicou-lhes a situação, eles aceitaram, sem problema nenhum. Pronto, e comecei, fiz esse casamento com ele, depois, isto foi em 2015, final de 2015, fiz, tipo, esse e mais um a dois, e gostei, tipo, os primeiros não sabiam muito bem o que é que lá andava a fazer, e depois em 2000... Sim, em 2016, fiz 19 casamentos com ele, que foi, tipo, no primeiro ano, praticamente, os outros não contaram, mas, tipo, no primeiro ano, 19 casamentos, foi uma loucura. Mas era do género, ele ligava-me, olha, fim de semana tal, estás livre, eu estou. Então, bora. Então, tens um casamento, tens um casamento, marcou-me, tipo, a agenda toda, basicamente, eu não conhecia os casais, eu não fazia nada. Só que, uma cena que eu lhe devo muito, é que ele sempre me diz assim, não, João, tu estás a trabalhar para ti, pá, faz uma página no Facebook, faz um site, publicas os teus vídeos, e nunca se sabe. Eu sempre trabalhei para mim, tipo, eu ia com ele, eu quase não conhecia os noivos, só conhecia no dia, e não sei o que, mas... Era no próprio. Mas era em meu nome, tipo, ele nunca quis nada do género, estás a trabalhar para mim, nem nada, percebes? Isso foi muito fixe. E comecei, pá, trabalho sempre, muito trabalho, não é? Vidas de casamento dá muito trabalho, eu estava a fazer a cena do doutoramento também no início, estava a ser muito puxado, muito puxado, muito puxado. 2017, eu já lhe comecei a dizer, epá, eu não posso fazer tantos casamentos, não posso principalmente por este valor, ainda estávamos a cobrar, estava a começar, a cobrar valores muito pequeninos, pá, não consigo, não consigo, pá, não vale a pena eu estar a fazer, e imaginei ele às vezes ligar-me assim, ó João, olha, eu quero fechar aqui este casamento, mas os noivos estão aqui a ver se dá para tirar, tipo, 50 euros, e eu assim, epá, é engraçado, no início 50 euros aqui, a diferença, fazem algo de diferença, e eu, pá, não consigo, não consigo, não consigo, comecei a fazer menos casamentos com ele, mas ao mesmo tempo, lá está, por já ter a página no Facebook, por ter começado o Instagram logo desde cedo, e site e tudo mais, comecei a receber pedidos diretamente, Sim, sim, pronto, e então eu comecei a ponderar do género, se calhar eu próprio consigo fechar por mim, já não preciso tanto de um fotógrafo que me depasse casamentos, e foi, fui fazendo a transição, tipo, ou seja, em 2017, em 2017 já fiz poucos casamentos com ele, fiz três ou quatro, já fiz também alguns por mim, e pronto, e depois aí começou a evoluir mais, mais rápido, e pronto, e foi, e foi por aí que começou, sim. Sim, é engraçado que estás a dizer isso, e conhecer esse lado da tua história, porque, isto é um à parte, mas, o que eu conheço de ti, é como é óbvio do Instagram, e se estás a mencionar, começaste uma página do Facebook, parece que foi, quase não sei, é engraçado, e também conheço-te porque, na altura do Clubhouse, da pandemia, falámos, porque queria entrar, tu entraste, portanto, foi assim que tivemos o nosso primeiro contacto, e é engraçado, estás a mencionar isso também, de teres feito essa parceria, se pudermos chamar assim, com o fotógrafo, porque eu acho que isso é uma forma excelente de começar, não sei se concordas ou não, mas pelos vistos, correu bem, porque, quando voltei do Canadá há uns anos, no final de 2017, logo no início de 2018, fiz mais uma coisa com o videógrafo do Algarve, e isso ajudou-me imenso, porque havia muitas vezes, que os casais queriam uma equipa de foto e vídeo, não é que isso seja necessário, para começar, mas, eu sinto que seja muito mais fácil, ajuda um bocadinho, sim, pelo menos no início, porque até teres um pouco de nome, ou ter algum trabalho para mostrar, ajuda, porque o casal pensa, ok, se é uma equipa de foto e vídeo, então estamos descansados, está a recomendar, então também senti muito isso, quando voltei, que foi do género, olha, está aqui um pack com foto e vídeo, querem, e os casais muitas vezes diziam que sim, que é interessante. Sim, lá está, mas, ou seja, eu, aquilo, eu concordo com isso, e acho que sim, ajuda sem dúvida, tipo, claro que eu agora defendo precisamente o contrário, não é? Porque vamos nos especializando, e cada vez melhores, ou tentamos ser melhores naquilo que fazemos, mas, ou seja, eu no início, bem, acabava por ser quase um bocadinho um pack, do género, ele assim, ok, nós fazemos foto e vídeo por X, e, e levamos alguém para filmar, pronto, depois quem publicava era eu, e isso era bom, nós não publicávamos no mesmo nome, o que para mim foi ótimo, porque se não, se calhar não estávamos aqui a falar hoje, sim, mas, mas sem dúvida que ajuda, tipo, acho que é uma maneira muito boa de começar, e por isso é que eu digo, que às vezes, se calhar tive um bocadinho de sorte, porque, foi tudo, normalmente é assim, tu tens que saber aproveitar a sorte, não é? Pronto, e, e, e aconteceram várias coisas, que, eu fui sabendo lidar, e fui sabendo aproveitar, e tudo mais, mas, mas, sem dúvida que acho que sim, porque, ele basicamente lançou-me, e isso foi espetacular para mim. Sim, acreditou em ti, mas tu também tiveste mostrar que valia a pena acreditar em ti. Exatamente, exatamente, ou seja, também lhe deu jeito a ele, porque ele também, sei que fechou mais casamentos, porque tinha a opção de vídeo para oferecer, foi bom para ele, foi bom para mim, porque queria começar a ganhar algum dinheiro com a cena dos casamentos, para não estar só a gastar, e, portanto, foi ótimo, e como estava a fazer, como estava no doutoramento, tinha outra profissão, que não é esta, conseguia investir, tudo o que eu ganhava conseguia investir, em material, em computador, software, formações, tudo, e é uma facilidade, não é? Porque nós sabemos que é tudo caro, tudo caro, sim, é um grande investimento. E se eu só estivesse a fazer casamentos, ainda por cima, no início, com valores mais baixos, era preciso ponderar muito bem o que é que eu precisava de comprar, o que é que, que cor que eu sabia que eu podia fazer, e onde é que eu podia gastar o dinheiro, e assim não, tipo, as minhas despesas estavam pagas com a parte da biologia, tudo o que eu quisesse fazer na área da foto e do vídeo, eu tinha dinheiro para fazer, porque, pronto, fazia aquilo como óbvio, exatamente, isso é bom. Sim, e também quero tocar naquele ponto que tu mencionaste, que é, no início foi bom, mas também é bom agora ver essa separação, e eu concordo, porque também, no início, pronto, vou agarrar o meu exemplo, porque temos aqui algo em comum, também fazia isso, trabalhava muito com o tal videógrafo do Algarve, mas neste momento, nós decidimos também que era bom separar, porque é mais fácil, ou seja, não quer dizer que não precisamos trabalhar juntos, mas sempre aconteceu, é engraçado porque aconteceu a mesma coisa contigo, que foi, fazíamos trabalhos em conjuntos, mas em nome individual, mas também chegámos a ver que, ok, também temos de ter a nossa própria, podemos marcar por nós mesmos, temos a nossa identidade, etc. Sim. Eu quero passar também essa mensagem, quem está a ouvir isto, para o pessoal não pensar, ok, se estou a começar, porque há pessoal que ouve o podcast que está a começar, outras pessoas já têm alguns anos de experiência, ah, se estou a começar, preciso de associar-me a alguém, não é necessário. Não é necessário. Isto é apenas, pronto, a forma que tu começaste, há pessoas começaram de outra forma. Há muitas maneiras, há muitas maneiras, isto funcionou para nós, mas, por acaso, tipo, podia ter sido outra coisa qualquer. Foi naquela altura, exatamente, é isso, é isso. Acolhou bem, foi num jantar de Natal da empresa do meu irmão, que eu fui, eu fui, pronto, porque me dava bem com toda a gente, e esse rapaz também foi que trabalhava, também às vezes, com o meu irmão, e começámos a falar ali, foi um acaso, e foi uma coincidência. Os planetas alinharam-se, exatamente, sim. Pessoal desastres lá. Foi um bocadinho por aí, portanto, não é necessário, obviamente, termos esse tipo de parceria, mas, se surgir, não vou estar a dizer que não, eu sou apologista de, eu não digo que não, há coisas que não conheço, pá, pronto, não tenho problemas nenhum com isso. E correu bem, correu muito bem mesmo, acho que foi a maneira, para mim, foi a melhor maneira que eu podia ter de, porque foi o que aconteceu, se calhar se fosse de outra maneira, achava diferente. Sim. E depois, é engraçado, porque também, a partir do momento em que eu comecei a dizer, ó pá, não dá, estes valores, não consigo mesmo fazer estes casamentos, não, não vale a pena, não consigo, porque tenho outro trabalho, não consigo. Os nossos trabalhos também se começaram, um bocadinho a separar, em termos de estilo e de estética e tudo mais, comecei a notar que eu queria coisas diferentes, mas aconteceu, eu passado um ano ou dois, fazer um casamento com ele, e foi espetacular, tipo, e tivemos juntos, e ele pela cena dele, eu pela minha cena, e podemos voltar a trabalhar juntos, para o ano, ou daqui a dois anos, ou três, eu espero bem que sim, mas, mas cada um com a sua, cada um com a sua marca, e não há problema nenhum. Sim, é isso, acho que é mesmo isso, e agora eu queria trazer aqui à conversa, a Isabel, que mencionaste o nome dela logo no início, quem é a Isabel, e quando é que ela apareceu, no João Rosa Wedding, Sim, pois, sim, eu falei na Isabel, logo no início, porque ela está no site, e ela, a Isabel é a minha mulher, e filma comigo, o 99% dos casamentos, porque nós fomos sempre dois a filmar, era isso que eu ia perguntar, se tu disseres que começaste a filmar sozinho, não é? Sim, comecei a filmar sozinho, já estava com a Isabel na altura, mas comecei a filmar sozinho, pronto, porque, ainda por cima, sem saber o que é que andava a fazer, era eu sozinho, mas pronto, tinha a ajuda dele, ele dizia-me, tipo, olha, agora vamos fazer isto, agora vamos fazer aquilo, agora vamos fazer aquilo, e portanto, senti-me seguro, daquilo que estava a fazer, se bem que agora, olhando para os vídeos, eu sei que não sabia o que é que andava a fazer, não é? Mas isso acontece sempre, mas pronto, portanto, a Isabel é a minha mulher, ela, nós conhecemos em biologia, eu fui basicamente o orientador dela, sim, portanto, foi aí que nós nos conhecemos, durante o mestrado, eu fiz, acabei o meu mestrado, e depois eu estava a trabalhar num laboratório, que ela entrou para fazer o mestrado também, eu fui orientador dela, e foi aí que as coisas começaram a surgir e a acontecer, e ela neste momento continua, ela filma sempre comigo, mas tudo o resto sou eu que faço, tipo, sou eu que edito, sou eu que reúno, sou eu que faço, às vezes nas reuniões, quando nós já temos alguma proximidade com os casais, ela também reúne, mas pronto, ela vem filmar comigo, e ela ainda é professora, ela gosta muito de dar aulas, pronto, enquanto for assim, está tudo bem, mas pronto, basicamente, é a Isabel. Ok, e por exemplo, como tu disseste, vocês filmam muitas vezes juntos, não é? 90 ou 99% que tu mencionaste, porquê? Eu gosto sempre de fazer esta pergunta, porque muitas vezes, não é por serem casal, mas se calhar há uma justificação, digo eu, no teu caso. No meu caso, o facto dela ter começado, foi porque, lá está, eu quando comecei, comecei em Coimbra, e os casamentos já eram todos lá, tipo, eu cheguei a fazer, nesse casamento que eu fiz, 19, nesse ano que eu fiz 19 casamentos com ele, eu fiz tipo 8 casamentos na mesma quinta, e eu fiquei tipo, Jesus, eu olho para aquelas paredes, eu já não sei o que é que é de fazer, porque é tudo igual, os jardins, pronto. Felizmente, depois, quando comecei a receber os contactos, por mim, começou a ser mais, tipo, a sair mais de Coimbra, e mais, e mais, e mais, e mais, e comecei-me a perceber que, se eu tivesse um ano com, por exemplo, 20 casamentos, eu passava 20 casamentos, 20 fins de semana fora, e comecei naquela, tipo, ela sempre gostou muito de fotografia, tanto que, os primeiros casamentos que eu fiz, se calhar os primeiros 4 ou 5, foi com a máquina dela, que era a 550 da E, eu nem sequer tinha uma máquina, portanto, ela sempre gostou muito da fotografia, mais do que de vídeo, ela continua-me a dizer, que nós devíamos, era ser fotógrafos, não era de vídeo, sim, e se calhar tem razão, mas, mas pronto, ela sempre gostou muito de fotografia, e eu comecei-lhe, comecei a chateá-la, para ela vir filmar comigo também, pronto, e ela começou a gostar também, começou a ser interessada por isso, e começamos a trabalhar sempre juntos, o porquê de ser ela, acho que, a partir do momento em que tu te habituas a trabalhar com uma pessoa é mais fácil, ela já sabe o que é que tem que filmar, eu já sei o que é que ela está a filmar, se ela não estiver a filmar, eu vou eu filmar, se eu estiver a filmar, ela não vai filmar, porque depois, isto, acho que é importante, nós sabermos o que é que cada um está a filmar, para não faltar coisas, mas também para depois, quando estou a editar, não estar a olhar para as mesmas coisas, e não ser mais do mesmo, abrir aquela sintonia, e com ela acontece, com ela acontece isso, porque já filmamos quase todos os casamentos, e filmamos muitas vezes juntos, e é sempre bom, quando tenho casamentos fora, sou só eu, tipo, a não ser que queiram um segundo videógrafo, mas por norma sou só eu, e se alguma coisa acontecer, que ela não possa ir, lá está, tipo, casamentos durante a semana, não faço muitos, mas faço alguns, e ela como é professora, pode não poder, ou este ano que passou, houve algumas datas em que ela não pôde ir, portanto, arranjei mal, tenho que eu confio que venha comigo, e pronto, e basicamente é isso, mas nós somos sempre dois, tipo, 90 e tal por cento das vezes, eu e a Isabel, só se ela não puder, é que vem alguém comigo. E como é que é a tua forma de trabalhar num casamento, por exemplo, vocês dividem-se, que eu sei que há equipas que se dividem, outras que não, quando eu digo isso, é na casa dos preparativos. Olha, aquilo que eu costumo dizer, quando reunimos, é, apesar de sermos dois, tentamos nunca nos dividirmos, por uma questão de segurança, e, porque acho que funcionamos melhor, ou seja, eu quero que os vídeos, que nós entregamos, seja uma coisa bonita, obviamente, que as pessoas vão gostar de ver, mas que sejam uma boa recordação, e, e, por exemplo, o exemplo que eu dou sempre aos casais, quando estamos a reunir, é, imagina que tenho um noivo, sei lá, ou tenho um noivo a pôr os sapatos, ou, tipo, a apertar o vestido, e atrás, temos, tipo, a irmã, ou as amigas, ou estão a chorar, ou estão no gozo, ou estão a fazer qualquer coisa do género, tipo, e eu não consigo andar a filmar, tipo, se fosse uma fotografia, tirar uma fotografia aqui, uma fotografia ali, já começa, já começa, mas no vídeo, nós temos que fazer muito, o vídeo, acho que é muito de opções, tipo, nós temos que perceber o que é que está a acontecer à nossa volta, e temos que decidir, não, eu vou filmar isto, porque é mais importante, para contar a história no final, e, sei lá, 10 segundos, 15 segundos, temos que deixar aquilo estar a acontecer, para fazer sentido estar no vídeo, e, e quando somos dois, e estamos juntos, eu sei, se eu estiver a filmar os preparativos, a Isabel quase nunca está a filmar, para não estarmos a filmar a mesma coisa, porque eu tenho margem para andar a fazer vários planos, mas eu não consigo estar a filmar aqui, e estar a filmar as amigas que estão lá atrás, ou que estão-se a vestir noutra sala, e isto são coisas que o próprio casal não tem noção que está a acontecer, percebes, e então isso é fixe, porque eu também não, às vezes eu também não sei o que está a acontecer, e depois vou ver as imagens, e eu fico surpreendido, quanto mais os casais, percebes, os casais vão ver as coisas, tipo, ah, mas não tinha, não tem ideia, é impossível, e gostamos de não nos separarmos por essa razão, já nos separamos várias vezes, tipo, quando é mais prático, quando estamos, por exemplo, com fotógrafos que gostem de se separar, nós separamos, mas defendemos sempre que é melhor não separar por esta razão, tipo, sim, acho que isso é uma boa justificação, eu gosto sempre de saber o lado das outras pessoas, e acho que isso é uma excelente justificação, e tu disseste uma coisa que é a verdade, que é, muitas vezes, os casais não têm noção, porque também nunca casaram, então eles precisam de ser quase, esta palavra, não é que seja dura, é o que é, mas é quase educar os casais, nós não estamos lá para educar ninguém, como é óbvio, mas é informar e dizer, é ser guiados, é isso, tem de ser guiados, porque eles não têm noção, e eu acho que isso é uma boa justificação, porque isso já aconteceu, como tu disseste, estava a brincar, como é óbvio, na parte da fotografia é muito mais fácil, estás a apanhar os pornórios, ouve-se alguém a rir, vais a correr até a sala, estão a fazer um brinde, e dizem, já faz-te outra vez um brinde, vídeo a segunda vez, ou a terceira vez do brinde, já não tem aquela licença, já não é genuíno, então se calhar perder esses momentos, às vezes pode ser chato para a montagem. Tens que escolher, tens que escolher, percebes, e a cena, eu gosto de saber que estamos lá a dois, porque me dá descanso, de saber, se eu estou a filmar os preparativos, se eu estou a filmar, tipo, sei lá, ele a pôr o casaco, não preciso estar a olhar para a outra ponta da sala, porque eu sei que a Isabel, ou quem está comigo, que eu também depois explico isto, não estamos a filmar as mesmas coisas, vocês têm que filmar algo que seja complementar àquilo que eu estou a filmar, e gosto de ter esse descanso, e sei que as coisas estão lá, e pronto, e eu depois vou ver, vou gostar de ver, coisas que eu não vi, e portanto, se eu não vi os noivos então, que estão nervosos, que estão stressados, e isto é um complemento, acho que isto é aquele toque nos vídeos que... Fazem diferença também. Fazem diferença, sim. Tenho várias questões agora para fazer, se alguma não tiveres confortável, podes dizer. Por exemplo, vendo o teu trabalho no Instagram, porque é o sítio que eu vejo mais do teu trabalho, tu usas algum tipo de prisma, ou filtros, porque eu vejo que às vezes tem ali um efeito, ou não sei se é ok falar sobre isso. Sim, claro que sim. Claro que sim. Não, é uma das coisas, não vou dizer que sou mais conhecido por isso, porque acho que não sou assim, nenhum entendido para falar, mas faço muito, 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 às vezes demais. uma cena que é o freelance, ou seja, tiro, basicamente desencaixo a lente da máquina, e isso dá um efeito, é quase uma tilt shift, mas eu gosto, não é que gosto mais, ou seja, dá um desfoque, mas ao mesmo tempo também pode entrar luz no sensor, por um lado que não é normal entrar. Portanto, às vezes, antigamente usava mais prisma, às vezes a Isabel ainda usa, porque ela não faz, não faz a cena do freelance, mas eu quase sempre os efeitos que faço, mesmo a gravar, é a cena do freelance. Ok, sim, porque quando eu vejo os teus vídeos, fico naquela, será que ela usa algum prisma? sim, mesmo a fotografar, gosto, gosto muito, porque dá um desfoque muito característico, e às vezes calha muito mal, mas, mas depois tens, tens tipo luzes a entrar por sítios que não são normais, e eu gosto, gosto muito, pronto, acho que é uma cena característica do nosso trabalho. É o vosso estilo. Sim, 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 sim. E como é que é de lidar depois com o pó no sensor? Ou isso não acontece muito? Não acontece, não acontece. Eu acho, acho, eu acho muito estranho, há pessoal que se queixa imenso do pó nos sensores. desculpa interromper, mas normalmente, diz que quando ligas a câmera e não está lá uma lente, que aquilo atrai pó, certo? Aquilo puxa, pois por causa do sensor, não sei se é do sensor estático, sim. Até hoje nada. Nunca tive problemas. Nunca. Mas é que nunca tive mesmo problemas. E eu não sei como é que há pessoas que têm os sensores tão sujos. Porque, é assim, claro que tenho cuidado, se eu estiver a fazer uma sessão à beira-mar, não vou desencaixar a objetiva. Se eu estiver num sítio com muito pó, não vou desencaixar a objetiva. Mas, todos os casamentos faço, várias vezes ao dia, em vários sítios, nunca tive problemas. É assim, eu também filmo sempre, no máximo que a objetiva dá, de abertura. Portanto, se eu tiver objetivas com 1.4, é 1.4. Se tiver 1.2, é 1.2. Portanto, isso também faz diferença, não é? Claro, sim. se estivesse a filmar, se calhar com f8, via-se tudo. Se calhar via. Não, mas a verdade é que, só por várias vezes o sensor, com aquelas, com aquelas granadasinhas. Do ar, sim. Do ar. Mas, se calhar, não faço durante o dia, faço tipo no final, quando estou a arrumar o material, mando duas ou três superadelas, e está bom. Está a dar. Mas, nunca tive sensores sujos, nunca tive nada dessas coisas, não sei. É que, mal mencionaste o freelancing, e eu pensei logo, ok, e o sensor? Não, porque o pessoal do vídeo, como tu mencionaste, tem mais essa situação também, porque na foto, novamente, é muito mais fácil, assim, editar, editar isso em vídeo, deve ser uma dor de cabeça. Aliás, a minha lente, que eu uso mais, é uma Samyang manual, daquelas de Sine, que uso desde que tive, desde que passei para a Sony, arranjei logo essa, essa objetiva, foi a Samyang que me arranjou, essa objetiva tem três picos, de fogo de artifício, está queimada, em três sítios, e eu não noto isso a filmar, precisamente, porque tenho sempre a objetiva, sempre o máximo aberta, sim, e portanto não noto, há algumas situações, que eu sei que se vai notar, por exemplo, quando estou a filmar um, sei lá, tipo uma pessoa, imagina a noite, que tem luzes atrás, que faz aquelas luzes, os bouquets, estás a ver? Tipo, às vezes no bouquet, nota-se os pontinhos, mas na imagem principal, não se nota. parece que é só os pontinhos do bouquet. Sim, é só, tipo o desfocado, nós dizemos que é artístico, e agora para dar uma facada no pessoal da Canon, que isso é normal por isso, se tiver desfocado ou sujo. Não, está tudo bem. Mas, fora dessas brincadeiras, também a parte de filmar, tu filmas muito à mão, que tu mencionaste agora, filmas em manual, ou usas muito autofocus? Tenho a saber se a questão para os videógrafos, porque é sempre ali um mix, a pessoa gosta mais do automático, ou tu és mix? Gosto muito mais do manual. Ok. Gosto muito mais do manual. Agora, tenho percebido, com as novas máquinas, com a S3 e com a S7 IV, que o autofoco está lá, é para ajudar, e portanto, tenho usado mais. mas, uso, por exemplo, cerimónia, uso só foco automático, pá, não tenho, porque há, ou seja, isto falando dos casamentos, depois já há outro tipo de trabalhos, mas, por exemplo, já filmei, quando estou a filmar, sei lá, um corporativo, por exemplo, é uma coisa que faço pouco, mas vejam quando faço, não há, onde não há margem para seres mais artísticos, o foco automático está ótimo, pronto, e isso, na parte dos casamentos, acontece, sobretudo na cerimónia, sei lá, no cocktail, em que só estás a filmar pessoas, no discurso, se calhar, nos discursos também, tu queres é que esteja bem focado, e queres que não falhe, e que esteja ali direitinho, portanto, nessas partes, eu tenho usado o foco automático, agora com estas, com estas máquinas, todo o resto, tipo, os preparativos todos, tudo o que é sessão, festa e tudo mais, é sempre manual, eu gosto mais de, acho que é mais orgânico. Sim, 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 não sei se já experimentaste o modo de foco, não sei se há noutras câmeras, por isso, se alguém estiver a ouvir, nos digam, saem em Canon, ou até Nikon, na altura, eu tinha as E6, antes de mudar agora para a Sony, e não tinha essa função, não sei se as novas agora tenho, que é ter uma opção, que dá para gravar a cara das pessoas, eu já usei isso, é ridículo, ou seja, não sei se sabias, se tens essa opção. Sabia que tem, mas nunca usei. Ah, ok, ia perguntar, porque eu já utilizei isso em casamentos, e fiquei maluco, porque imagina, eu gravo a cara do noivo da noiva, logo no início, e imagina a preparação do casal, e na parte da cerimónia, se eu colocar o foco em wide, sabes, a câmera escolhe o foco, ele vai só buscar o casal, e é uma coisa que eu fiquei tipo, uau, isto para vídeo e só para foto, porque estou a fazer isso nos casamentos, mas para vídeo penso, isto deve ser brutal, porque se vai buscar só ali, a câmera não está, se uma pessoa olha para a câmera, não vai buscar isso hoje. Não vai buscar, não, isso é ótimo, e lá está, acho que agora, tipo, parece aqueles velhos assim, pá, no meu tempo, no meu tempo, mas é verdade, a tecnologia está para ajudar, e temos que aproveitar no vídeo, lá está, tudo que tem que estar bem, tudo, eu acho que os, há certas coisas que eu acho que está demasiado desfocado, mas eu não vejo problemas, nisso, tipo, tudo o que é sessão, claro que as coisas têm que estar focadas, mas tipo, lá está, não é só falar mal do vídeo em relação à fotografia, foto é que é fixe, tipo, por exemplo, eu acho que o vídeo perdoa muito mais desfocos, claro, perdoa muito mais erros, que a foto não perdoa, e portanto, eu até gosto de ver, coisas desfocadas, claro que a seguir tem que aparecer alguma coisa focada, não é, não tem um vídeo todo desfocado, mas isso são coisas que com o autofoco, isso não acontece, tipo, e portanto, eu uso mais manual, porque eu gosto mesmo de ver, as coisas que estão desfocadas, e que se estão a focar, por exemplo, com o aproximar, e não, tipo, com o digital, ir à procura, e tudo mais, eu gosto mais de ver essas coisas assim. Sim, faz sentido, e agora saltando para a outra parte, também da captura, não é bem devido, mas nos seus trabalhos, como qualquer parte são, tu costumas micar os noivos, pôr algum microfone, não, como é que tu costumas trabalhar nesse lado? Sim, porque eu vejo que há videógrafos, desculpa, interromper-me, e também usar esta expressão, mas até, acho que há videógrafos que utilizam, que há videógrafos que parecem que fazem videoclips, ou seja, põem só uma música, e eles põem som, e o que eu vejo no teu trabalho, às vezes pode ser um mix, ou seja, às vezes usas som, outras vezes não usas, se calhar. O início era, quando comecei, eram só videoclips, como aquilo estás a dizer, agora não, agora tento incorporar muito a parte do áudio do dia, mas, por exemplo, depende muito dos casamentos, eu, espero que ninguém fique chateado com aquilo que eu vou dizer, mas, por exemplo, eu tento não fazer casamentos religiosos, não gosto, não é que não gosto, não é a cena que eu quero continuar a fazer muito, e, portanto, se eu não quero fazer, eu também não quero mostrar que faço, estás a perceber? e continuo a fazer, e volta e meia tenho casamentos na igreja, e tudo mais, não há problema. Mas, por exemplo, nesse tipo de casamentos, porquê que eu não gosto? Porque os discursos são todos, eu nem considero aquilo o discurso, tipo, o diálogo que eles estão a ter é sempre igual, as leituras, as leituras são sempre iguais, são sempre, sim, aceito, blá, 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 é sempre igual, e eu nesses casamentos, eu nem sequer capto, nem tenho lapela no noivo, nem no padre, não tenho nada. a única coisa que eu faço é tipo um gravador, tipo, geral, só no, do áudio ambiente da igreja, só para um backup de alguma coisa que seja preciso, tipo, está lá uma hora de fecheiro o áudio, se for preciso de alguma coisa, está lá, claro que a qualidade do som é um som ambiente, portanto, não é nada de vozes, nem nada disso, mas eu também não me preocupo muito em captar essas vozes, porque eu sei que são todas iguais, e portanto, não quero, não vou dar, sei que eu vou editar o vídeo, e quase certeza que não vou meter esse áudio, ou se meter é assim, muito baixinho, por baixo de uma música, e pronto, e é aquilo, é aquilo, não vai fazer grande diferença. Noutro tipo de casamentos, assim, nós temos sempre, faço sempre lapela no noivo, lapela no celebrante, e depois, tipo, se tiver mesa de som, também tiro o som da coluna, tiro o som do microfone, tudo o que eu puder tirar som, eu tiro, porque já aconteceu, tipo, achar que um está bem gravado, e depois não está bem gravado, e portanto, tipo, redundância, basicamente. Sim, que o som é assim, que o motor de cabeça. Sempre que há, eu pergunto sempre, antes dos casamentos, num inquéritozinho que mando, num questionário, se vai haver votos, e se vai haver discursos, e se sim, quando é que vão ser, para eu me preparar, e ter a certeza que está tudo gravado, na melhor qualidade possível, tipo, microfones, lapelas, mesas de DJ, tudo e mais alguma coisa, tudo o que eu puder gravar, eu vou gravar, sim. Sim, porque, por acaso, o último vídeo, que eu gostei, ou que me, tocou mais, para assim dizer, teu, foi de duas raparigas, que se casaram, que têm o áudio, de uma rapariga a fazer os votos, deve saber qual é que é o vídeo. Sim, sim, sim. Que esse vídeo, acho que até foi muito partilhado, posso estar enganado, mas, é capaz, sim, pelo que eu ouvi do pessoal. Sim, ela é um bocadinho conhecida, portanto, sim, sim, e, tem logo o áudio, por exemplo, tem o áudio do discurso, não é discurso? Sim, dos votos. Dos votos, sim, que ela fez, e eu achei brutal a captação e a forma que tu fizeste, a partir disso, por isso é que eu perguntei, e agarrando nisso, que eu visse no Instagram, não sei se fazes isto ou não, mas, eu acho, diz-me se eu estou errado, que tu querias, ou partilhas certos trabalhos no Instagram, que são da tua autoria, ou seja, é a tua criatividade, pois lá, é aquilo que tu queres mostrar, mas não é bem aquilo que tu entregas ao casal, ou estou enganado, se calhar tenho que reformular de outra forma, ou seja, se veis lá vídeos, parecem mais vídeos para o Instagram, e não vídeos finais, ou estão errados? Estás. Ok, porque eu vejo aqueles vídeos, por exemplo, eu fazes muitos vídeos, que são mais, ou se são vídeos só de sessões, ou pequenos clipes de sessão, não sei se isso também é algo que partilhas com o casal. Ah, ok, pronto, desculpa, sim. Infelizmente, não tenho neste momento tempo para fazer coisas para as redes sociais, como eu gostava de fazer. Claro que, por exemplo, há um clipe que eu gosto muito, que até partilhei ontem, de uma sessão que eu fiz, que são só os noivos a andar abraçados, mas são nem sequer tão de noivos, tipo, é o casal, um casal, tipo, estão a caminhar abraçados, está muito vendo, nós estávamos em França, e são tipo 10 segundos em slow motion, eu acho que foi o primeiro trabalho que eu fiz com a S3, e portanto, sempre que eu podia filmar a 200 frames, eu filmava, e essa parte está filmada a 200 frames, e aí está lindíssimo, tipo, há determinada das partes, que se eu vir que pode funcionar, do género, em vez de estar só a publicar fotografias, porque depois não vão achar que eu sou fotógrafo, mas tipo, videógrafo, não, se eu só publicar fotografias, podem achar que sou fotógrafo, então tipo, se eu puder tirar assim alguma coisa, só tipo, com mais movimento, faço, mas, tudo o que eu publico, foi porque entreguei aos noivos, ou é para entregar, normalmente já entreguei, porque não consigo estar a fazer, tipo, vou entregar isto, e vou fazer mais qualquer coisa para o Instagram, ou seja o que for. Sim, 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 isso não consigo fazer. Esse que tu estás a dizer dos discursos, com duas noivas, foi um teaser para o Instagram, que eu fiz, tinha combinado com elas, fazer logo na semana a seguir ao casamento, e entregar-nos, para quem quisesse partilhar, não é? Sim. Portanto, aquilo foi um vídeo para elas. Ok, por isso é que eu guerrei nessa situação. que, faço para elas, ou faço para os noivos, ou faço para entregar, aquilo que eu gostava de publicar, porque também sei que é isso, que felizmente, cada vez mais vem à procura, não é? Sim, sim. E à medida que vamos andando, e que vamos tendo a nossa marca, e o nosso nome, o nosso objetivo é, contratarem-me por tu és o Ricardo, e contratarem-me a mim, porque sou o João, não é? Tipo, pá, porque vou ver quem é que é o videógrafo disponível, e olha, tu estás, podes ser, percebes? Nós queremos cada vez mais, tipo, o nosso nome, e quando eu publico alguma coisa, ou quando eu envio alguma coisa aos noivos, vou enviar aquilo que eu sei que eu vou querer publicar, e pronto, porque funciona bem, e porque é a nossa imagem, portanto, vai tudo para os noivos. Para os noivos, sim. Infelizmente, não faço nada só para... Para as redes sociais. As redes sociais, sim. Porque quem vê, e isto não é uma crítica, foi algo que eu vejo que é mesmo muito bonito, as tuas filmagens, depois no Instagram, então eu pensava mesmo, olha, isto aqui deve ser algo que eu vejo, ele pensa que é brutal, então ele vai colocar... Não, é assim, claro que às vezes, sei lá, estou a editar um vídeo, e se calhar o vídeo todo não funciona para publicar, por diversas razões. Sim, quero usar só aquele shirt. E eu vejo, tipo, pá, se calhar estão aqui 10 ou 20 segundos lindíssimos, e se eu conseguir pôr só isto, é fixe, porque é um post, e pronto, e fica, e se calhar isso não vou enviar aos noivos, porque vou enviar dentro de um vídeo de 2 ou 3 ou 4 minutos. Mas também tem acesso dentro do teu Instagram, podem partilhar lá. E como é que apareceu os primeiros trabalhos de fora de Portugal? Porque tens de não ter o Instagram, Wedding, Destination Wedding Videos. Sim. Tenho, mais porque quero ser do que por ser. Sim, é aquela coisa, mostra aquilo que queres fazer. Exatamente. Não, mas, isso, assim, isso funciona através das pesquisas, isso, há muitas coisas que justificam ter lá isso. Felizmente faço alguns casamentos fora, o objetivo é fazer um bocadinho mais, também não quero passar um ano inteiro a viajar. Gostava, claro que gostava, não é? Mas, mas, mas a ideia é fazer alguns fora e alguns cá em Portugal. Claro que vamos vendo o que é que vai acontecendo. Os primeiros casamentos fora, como é que surgiram? Foram também com uma fotógrafa de Coimbra, fizemos logo dois casamentos perto de Londres, não foi mesmo em Londres, mas foi, tipo, naquelas vilazinhas muito características, e foi muito fixe. Fizemos na mesma viagem dois casamentos, já tínhamos um marcado para a passagem de ano, no dia 31, acho que isto foi em, se não me engano, foi em 2017, não sei se foi em 2017, foi em 2018, mas pronto, foi logo no início também, foi fixe, e ela depois, como já tinha alguns contactos, como nós já íamos estar em viagem, conseguiu também um casamento para dia 28, não sei como é que conseguiu, mas conseguiu, e nós fizemos logo dois casamentos, e esses foram os primeiros, pronto, e depois, durante o Covid, por acaso fiz um em Espanha, em 2020, o ano 2020, apesar de mal, eu tive muita sorte, porque ainda fiz nove casamentos, portanto, foi ótimo, há pessoas que fizeram um ou dois, sim, desses nove, um foi em Espanha, foi fixe, mas claro que as viagens, nesse ano, foi para esquecer, pronto, depois, volta e meia, vão aparecendo hoje, este ano também tenho alguns, e pronto, e vamos andando devagarinho, mas é esse o caminho, sim, 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 eu já fiz também alguns no estrangeiro, e o que eu vejo, não sei se para ti, também essa parte da logística, se é chato ou não, porque eu acho que a logística, não sei se isso acontece com os teus casais, é tentar ver os dias que estou fora, a parte das viagens, não sei como é que o que tens feito, se vais o dia antes, se voltas no dia a seguir ao casamento, ou tentas aproveitar para viajar, porque isso vai sempre depender, não é, das situações. Depende, depende muito, sim. Se vais com a Isabel, se calhar aproveitas para viajar também. Sim, o problema é que ela, como dá aulas, ela não tem férias. É complicado, sim. Quer dizer, tem as férias grandes, e as férias leitivas, mas, por exemplo, eu estive agora nos Estados Unidos em Outubro, na Califórnia, e ela não pôde ir, pronto, mas mesmo assim eu fiquei a aproveitar. Aproveitar um bocadinho, sim. Mas já, nesse caso, era uma viagem que eu queria fazer há muito tempo, e adorava ir lá, e portanto, ainda porque me é tão longe, que eu não vou ficar mais uns dias, e acabei por ficar, fui antes, foi tipo, quatro ou cinco dias antes, e depois fiquei mais três ou quatro dias, depois fiquei, tipo, dez ou onze dias, na Califórnia, com um fotógrafo que eu acho incrível, é um dos meus fotógrafos preferidos, e portanto, eu queria mesmo muito fazer esse casamento, e com ele, depois ainda fiz mais duas sessões, portanto, naquela de portfólio, fora, porque até, nós temos sempre que fazer portfólio, não é? Tipo, e deu para aproveitar, mas não dá sempre, tipo, porque é muito tempo, é muita logística, depois é os dias de viagem, depois é os dias de descanso, depois é isto, depois é aquilo, eu, por exemplo, eu agora tenho um em fevereiro, que também é longe, mas eu vou quatro dias, tipo, vou, descanso um dia, faço o casamento, e venho no dia a seguir, quase não dá, não dá para nada, porque a cena é, imagina, se tivesse dez casamentos fora, e se em cada um desses casamentos tiver quatro dias, são quarenta dias, que tu estás fora, e desses quarenta dias, não consegues estar a trabalhar, porque não consegues, tipo, tens dois dias para viajar, tens, tipo, a logística, e depois, ir para o local, jet lag, exatamente, alugar carros, conduzir, porque as pessoas não se casam ao lado do aeroporto, tens que alugar carros, tens que ir para um lado, tens que ir para os joteis, tens que andar a ver os sítios, não me estou a queixar, porque eu faço isto porque gosto, não é, tipo, e quero fazer mais fora, precisamente, porque é outra, outra pica, mas, não dá para estar a trabalhar, tipo, eu tive dez dias nos Estados Unidos, trabalhei tudo junto, se calhar somando tudo um dia de trabalho, porque não dá, e então não dá para estar sempre a fazer férias, infelizmente, infelizmente. O pessoal às vezes pensa, quem vai fazer trabalhos para fora, tipo, vão lá, fazem um trabalho, depois é só, tipo, pés na areia, não é, estar ali a curtir, e assim, podes ir, podes ir para aproveitar, eu fui para aproveitar este último casamento que fiz fora, fui para aproveitar, e quem me der a mim poder aproveitar todos, mas não dá. A logística às vezes não permite-se. Não dá, não dá, porque tens, é assim, se tiveres, eu, lá está, o ano passado, acho que sofremos todos mesmo mal, tivemos mesmo muito trabalho, o que é muito bom, mas, mas foram muitos casamentos, ainda tenho muitos casamentos, por entregar, e não voltar a fazer férias, tipo, sempre que me apetece, porque não dá, não é, tipo, tens prazo para cumprir. Exatamente, sim. Sim, foi algo que nós falámos, quando tu descaste logo, da situação dos casamentos, e o vídeo, infelizmente, muitos fotógrafos já entregaram fotos, mas o vídeo, o que eu costumo dizer é, no início do ano, até no Covid, brincou-se muito com isso, não querendo falar do Covid, porque o pessoal está um pouco farto desse assunto. Acho que já passou, já se pode falar. Mas nessa altura, eu lembro perfeitamente, de estarmos no Clubhouse, e o pessoal a brincar com isso, e dizer, ah, os videógrafos estão ainda a editar vídeos de 2019, por isso é tranquilo, vocês estão tranquilos. Nós temos tanto trabalho. É trabalho, e aí os fotógrafos estávamos batendo com a cabeça na parede, por não podermos ir de casa. Agora, queria-te fazer uma questão, como eu disse também, quando tu chegaste, houve um convidado que fez uma questão, para o próximo convidado, neste caso, foi tu, e a questão é a seguinte, qual foi a tua falha mais ridícula, fizeste, e que vejo agora como aprendizagem? Olha, é assim, felizmente, ainda não tive nada que comprometesse, tipo, o trabalho do género. E agora, não tenho nada para entregar, ou, felizmente, isso ainda não aconteceu. Acho que, uma das falhas grandes que nós podemos ter, como videógrafos, não sei se a pessoa anterior, se era fotógrafa, se era videógrafa, pronto, como videógrafos, e lá está, à medida que vamos fazendo outro tipo de casamentos, e em que o áudio é importante, e tudo mais, é gravar um bom áudio. E uma das falhas que eu tive, foi confiar no DJ, por isso é que eu, há bocado a dizer, gravava tudo o que eu pudesse, não é que ele tenha feito por mal, porque eu acho que não fez, mas, tipo, eu só estava a tirar o som da mesa, e, isto foi há pouco tempo, e quando, quando eles estavam a dizer os votos, na cerimónia, estava a passar a música, ou seja, eu, a cena do áudio que eu tenho, ouve-se a música, muito mais do que os votos, porque os níveis também estavam diferentes, certamente, pronto, e eu confiei, de tal maneira, que eu nem sequer, nem meti-lhe a pela, nem meti, eu tenho um microfonezinho, da Sony, que acho que é das melhores invenções, sempre de, e tipo, meto só no microfone, não meti nada, é do género, ah, tipo, está-se bem, a mesa, resolve, a qualidade do som é fixe, e tudo mais, e acho que isso é uma falha grave, para o tipo de trabalho, que nós queremos entregar, acho que é uma falha muito grave, ah, e aprendi, tipo, nunca mais, acho que, acho que isso é, acho que isso foi o principal, claro que, se for ver trabalhos antigos, há sempre coisas que mudávamos, mas isso é a evolução normal das coisas, acho que é, acho que é o principal, sim, acho que é por aí. E queria voltar só um pouco atrás, antes de terminarmos, tu mencionaste que começaste a filmar por uma situação engraçada, disseste logo isso no início, se quiseres, se não for ok, porque é. Sim, é tranquilo, ou seja, nós basicamente, quando tínhamos muito tempo livre, sim, eu e Isabel, dedicávamos imenso, a participar em passatempos, tipo, não sei, era uma cena que nós fazíamos juntos, era participar em passatempos, e corria bem, tipo, nós ganhamos muitas coisas em passatempos, chegámos a ir ao Rio de Janeiro, tipo, com uma fotografia, ou seja, eu só participava em, lá está, porque já, já percebi alguma coisa de fotografia, isto, estamos a falar, tipo, sei lá, 2013, 14, 15, nós começamos a namorar em 2012, portanto, logo a seguir, era tipo, olha, víamos passatempos na net, e participávamos, e ainda ganhámos bastantes coisas, ganhei uma também, uma das cenas que ganhei, que depois usei para comprar material, mas isso, bem, não é um passatempo, foi uma maratona fotográfica da FNAC, fotográfica, na altura só fotografava, e ganhei, foi tipo, segundo lugar, segundo lugar, acho que foi segundo lugar, o primeiro era uma máquina fixe, o segundo era uma máquina fuleira, e eu vendi a máquina fuleira, para depois comprar a 70D, exatamente, já não lembro qual era o primeiro prémio, mas pronto, e nós só participávamos, tudo aquilo que era aqueles passatempos do género, tipo, tens que ter X votos, tudo o que era por votos, nós escolhíamos, mas o que era por júri, principalmente as coisas de fotografia, nós participávamos, e eu na altura ainda não tinha ido a Nova Iorque, depois entretanto já acabei por ir, mas era uma viagem, era uma das minhas viagens de sonho, era ir a Nova Iorque, e tínhamos começado a participar num passatempo, da agência Abreu, passa publicidade, não sei se pode fazer publicidade no teu podcast, mas estávamos a participar num passatempo, que começou com fotografia, e aquilo tinha várias etapas, tipo, e depois aquilo ia dando pontuação, e tu ias avançando, e avançando, e avançando, estávamos a participar, e o último desafio desse passatempo, vão lá, por assim dizer, era fazer um videoclipe de uma música, com uma letra, onde dissesse o nome da agência, e assim, não sabia filmar nada, não percebia nada, só sabia, tipo, que a máquina tinha um botão para filmar, a 550D, comecei a pesquisar, e aí tinhas, tipo, dois dias para fazer o desafio, e então eu fiz quase uma direta, no YouTube, a ver, tipo, o que é que eram as frame rates, como é que filmavas, como é que não filmavas, os planos que podes fazer, que não podes fazer, e depois editar, tipo, e eu, como já trabalhava, desde o meu edito, eu trabalhei em Photoshop, gostava de fazer umas montagens e assim, já conhecia a cena da Adobe, e portanto, pareceu-me normal arranjar o Premiere, saquei a versão trial para experimentar e tal, YouTube, como é que se edita, como é que se não sei o que, não sei o que, tipo, uma direta, no dia a seguir, falamos com os amigos para ir fazer, para filmar o videoclip, ainda por cima, eu estava, eu queria tanto ir a Nova Iorque, eu estava a participar, eu, tipo, com uma participação minha, uma participação da Isabel, e uma participação de outro amigo meu, ou seja, tudo para tentarmos ir a Nova Iorque, e tive que fazer três videoclips em dois dias, ou seja, foi como eu comecei a filmar, basicamente, pesquisar tudo na net, arrastar as coisas para o Premiere, uns cortes básicos e tal, e foi assim que começou, e depois, pronto, comecei a fazer uns videozitos na brincadeira, e foi quando falei com o tal outro fotógrafo, que ele me disse, não, eu preciso é de videógrafo. E fazemos ligação com a história do início da conversa. Exatamente, é engraçado. É engraçado por aqui, a parte do podcast, mas foi isso, sim. É engraçado, é engraçado ver que, foi uma brincadeira. Como tu disseste também logo no início, são situações da vida que vão acontecendo, e uma pessoa nem está a pensar como tu disseste, não pensaste, olha, vou ser videógrafo, ou vou tirar fotos, seja o que for, não foram acontecendo estas oportunidades. Mesmo para terminar, quero-te fazer duas questões. A primeira é, tu tens algumas fotografias no teu Instagram. Acho que se não estou a erro, acho que gravámos esta parte, mencionaste que te esquec de fazer um casamento como fotógrafo, porque também falamos um pouco em off, então às vezes fica-se um bocado perdido, se falámos ou não. Tu normalmente quando te estás a filmar, isto às vezes, não sei se já aconteceu, se houve atrito com fotógrafos e videógrafos, de tirares uma foto e publicares. Nunca tiveste assim esse atrito? Porque, eu acho que aquela coisa que antigamente se falava, de fotógrafos contra videógrafos, hoje em dia acho que... Felizmente, eu acho que não acontece. Dentro do nosso meio, tipo da malta amiga, conhecida e não sei o quê, se calhar continua a ver. Nós, felizmente, já saímos dessa zona. Mas, nunca tive, claro que às vezes, tipo, aquela brincadeira para aqui fotografar e não sei o quê, porque eu fotografo muito, tipo em sequência, tipo, até às vezes para fazer GIFs, e às vezes uso as fotos nos vídeos mesmo e tudo, com alguns efeitos, tipo, a passar como se fosse um GIF, e então a máquina, agora que o disparador silencioso não se ouve muito, aliás, não se ouve nada, mas quando eu me esqueço de pôr aquilo no eletrónico, tipo, houve-se a máquina a disparar muito. Sim, o fotógrafo é logo. sim, talvez vá aqui tirar a vota, tipo, mas nunca naquela de, é pá, mas olha, e publico sempre, porque senão, senão não consigo ter material para publicar, tipo, não dá, não dá. Também parece que quiseres usar um thumbnail, ou seja o que for, é melhor também. Eu fotografo, por, por essa razão, que é as redes sociais, tipo, Instagram, e para a capa dos vídeos, por assim dizer, e depois se quiser pôr no site, num blog post, numa coisa qualquer, ter algumas fotos para preencher a coisa mais bonitinha, e depois mete o vídeo no final. Claro, também ter essa qualidade, não é? Sim, sim, ter mais conteúdo para mostrar, percebes, não é só, tipo, ter ali o vídeo no site, que na verdade não serve para nada, o vídeo no site, tem que ter alguma coisa, tem que ter algum conteúdo, mas, mas pronto, é isso. Para terminar, quero fazer uma questão, não é fazer uma questão, é tu fazeres uma questão para o próximo convidado, já que comecei com esta trend, pois, ok, podias ter avisado antes. Sim, mas acho que o engraçado é isso, tive aquela perceção de, o que é que gostaríamos de perguntar assim, é um fotógrafo ou videógrafo, não, pode ser homem, mulher, ou pode ser fotógrafo ou videógrafo. Sim, 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 ok, ok. Olha, acho que pode ser, essa da falha que me fizeram é boa, e pá. Agora estás sob pressão. É, agora estou sob pressão. Qual é, sei lá, o maior desafio, no meu caso, não houve um grande desafio, felizmente, foi uma transição, mas qual é que foi o grande desafio, de passar, da próxima pessoa que vem, ter passado a fazer isto em full time, porque nós nunca começamos a full time, ou é muito raro, se calhar há pessoas que começam a full time logo, tipo, ou vai ou racha, mas, quem começa devagar, quem, quando é que foi aquele momento, que tu me fizeste a mim, vá lá, qual é que foi o momento de tu, olha, ok, agora vou fazer só isto, e vou estar bem. Acho que é uma boa questão, sim. Não sei quem é bem a seguir. Eu também não, por isso, é sempre engraçado, fazer esta questão. Ou seja, quando é que foi, tipo, o momento em que conseguiste, de género, agora vou a full time, e vai correr bem. Uma boa questão, sim. Acho que é uma boa pergunta. Uma boa pergunta, e uma boa maneira, também, de acabar o episódio. Exatamente. É isso. Ok, fixe. João, olha, muito obrigado. Ricardo, muito obrigado, e parabéns, vá, continua com isto, que a Malta gosta muito de ouvir. Obrigado. Se gostaste do episódio desta semana, e queres apoiar o podcast Conversas Café, podes fazê-lo a partir do Patreon, onde irás ter acesso a conteúdo extra, como episódios sem filtro, vídeos onde irás aprender a dar direções a casais, templates de contratos, dicas sobre marketing, etc, etc. E também terás acesso ao seu vídeo privado do Discord, que já conta com mais de 80 membros. Se vés de interesse, podes encontrar o link na descrição. Obrigado, e até breve. Obrigado.